A minha emergência principal é pensar essa sociedade e como as vidas são tratadas. Então, antes de pensar em direito, a gente tem que pensar como os corpos são tratados na sociedade e quais são as liberdades que esses corpos usupõem. Então, a minha principal emergência é pensar em corpos livres, pensar em menos genocídio, pensar em menos sangue, pensar em uma América Latina, onde nós realmente podemos pensar a utopia e a heterotopia. E a minha emergência é pensar a participação das mulheres dentro dessa prática conhecida como paixão nacional. Então, se o Brasil é o país do futebol, por que a mulher tem um ressentimento de participar e ser torcedora e ser uma locutora em tantas outras profissões que pensam no futebol? Então, a gente tem 40 anos de proibição da prática do futebol feminino no país e isso é um dado histórico que quase ninguém conhece. E a gente hoje respalda esse preconceito dentro da modalidade e entendendo um pouco dessa história. Então, eu tenho um compromisso institucional como museu de pensar o passado e promover um debate com o futuro. E aí